Um carro desgovernado invadiu um posto de combustíveis em Itajaí. O motorista atropelou um motociclista que estava abastecendo naquele momento, né? E ele foi arremessado, Hélio, para dentro da loja de conveniência. O motorista de 26 anos foi preso em flagrante por embriaguez, mas pagou fiança e já foi liberado. Tudo foi registrado por câmeras de segurança. Veja só. As câmeras de monitoramento do posto, que fica na Avenida Irineu Bornhaus, em Acaninana, no bairro São João e Itajaí, mostram o motociclista ao lado do frentista abastecendo a moto. De repente, o carro surge em alta velocidade, atropela o condutor. No outro ângulo, é possível ver que um funcionário do posto percebe a aproximação e escapa por pouco. Ele ainda bateu em mais um carro que estava parado no posto. Segundo a polícia, no carro estavam seis passageiros que voltavam de uma casa noturna. A moto foi arrastada até a conveniência. As imagens feitas de telefone celular são impressionantes. Mostram a loja que teve vidro quebrado, prateleiras arrancadas e vários produtos ficaram espalhados. Apesar do susto, o motoqueiro teve ferimentos leves. As três mulheres que estavam de carona no carro fugiram e o motorista foi preso em flagrante por embriaguez. Imagens impressionantes mesmo, né, Hélio? E a vítima do acidente, o senhor José Carlos Pedroso, de 40 anos, foi levada ao hospital. Ele foi levado ao hospital, mas passa bem, ainda bem. Teve muita sorte, né, pelas imagens que a gente pôde observar ali, né, Hélio? É verdade. E o frentista não se machucou? Não, ele conseguiu se esconder atrás da bomba, Hélio. Conseguiu sair fora. Conseguiu sair fora. Porque o cara vinha numa violência incrível, né, Flavinha? Porque... Sim, foi reflexo, ele conseguiu se esconder e salvou. É, ele veio direto, acho que tinha apagado. Ou então estava muito, mas muito, muito bêbado mesmo, né? Não, a sorte dele, sorte do dono da moto que não se machucou gravemente. Mas, olha, correu risco de morte, né? Agora, esse negócio... Verdade, Hélio. Uma boa noite. É, não, não, peraí, deixa eu falar. Esse negócio do incêndio na central de polícia está meio complicado, né? Está meio complicado, porque lá deve ter cargos apreendidos, alguma coisa. Também está meio suspeito, não é verdade? Porque não vai pegar fogo. Tem vários carros apreendidos lá, Hélio. Mas o delegado Ângelo disse que, por enquanto, eles não têm suspeita de que seja incêndio criminoso, não. Quem vai dizer isso também é o laudo que vai ser fornecido pelo IGP, né? Isso mesmo, vamos aguardar, depois eu conto para você aqui. Tá bom, então. Mais alguma coisa, querida? Era isso, Hélio. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã, Flavinha.